Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou a Flávia e hoje mostrarei todo o processo de elaboração do meu planejamento anual e do mês de janeiro no Bullet Journal. Este é um dos meus tipos favoritos de vídeo, então espero que goste também. E não se esqueça de já deixar aquele like e se inscrever no canal para saber sempre que eu publicar algo novo. Ah, e se você não sabe muito bem sobre o que eu estou falando e gostaria de conhecer um pouco mais sobre o método do Bullet Journal, eu vou deixar nos cards um vídeo bem completinho que eu fiz sobre ele. Bom, quando eu faço os meus planejamentos anuais, eu prefiro não definir um tema, pois sinto que preciso de mais espaço e de um layout mais limpo para que fique tudo muito bem organizado e fácil de localizar. Por isso, escolhi a minha cor favorita e montei as páginas com um visual mais clean e minimalista. Primeiro, eu peguei um pedaço de papel de aquarela, e recortei no tamanho da página. Como eu vou usar o mesmo caderno deste ano para o ano que vem, ter essa folha mais grossinha no meio também me ajudará a saber exatamente quando a parte de 2021 começa. E, para ilustrar essa transição, fiz uma pintura bem simples em aquarela com o número 2021. Ah, e para colar a folha na página, eu usei fita dupla face. Até agora, essa foi a melhor forma que eu encontrei para fazer colagem, sem folha enrugada e sem descolar. E aí E aí Se inscreva. Na página seguinte, eu usei uma brush pen para escrever meu ano e deixei o resto do espaço superior das folhas anuais para as grandes metas do ano. Eu gosto de escrever de forma livre todos os grandes projetos que eu tenho para aquele ano e depois divido-os em metas menores ao longo de todos os meses, organizando tudo de uma forma mais ou menos cronológica. Logo abaixo, eu fiz o calendário de todos os meses. Eu costumo fazê-los em um layout horizontal, mas, este ano, resolvi experimentar um pouco e montei a minha visão anual de forma vertical. Ainda não sei se vou me adaptar, mas gostei da forma como ficou. Música 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 Em seguida, foi o momento de separar um espacinho para as minhas leituras do ano. 2020 foi um dos anos que eu menos li na vida e estou muito decidida a não repetir isso no próximo. Por isso, fiz um espaço bem grandão para colocar todas as minhas leituras e as respectivas notas. Espero vê-lo bem cheio até o final do ano. Música Na próxima página, repetir o mesmo estilo de layout, mas, desta vez, para os meus animes e mangás. Eu suspeito que o espaço não será o suficiente, mas não tem problema. Caso seja necessário, eu posso fazer outra página igual a essa no futuro. Uma das grandes vantagens do Buzio, não é mesmo? Além disso, eu suspeito que esse caderno acabará antes da metade do ano. E, por isso, já planejo repetir algum desses layouts no novo caderno. Depois, novamente fiz uso do mesmo layout para organizar os meus filmes e séries do ano. Música Na próxima página, decidi fazer uma área especial com tudo aquilo que eu preciso ler ou assistir no próximo ano. São indicações de amigos ou obras que eu tenho muita intenção de conhecer logo. Então, deixo tudo anotadinho em uma espécie de fila mais ou menos organizada por ordem de prioridade. Música Por fim, resolvi também fazer uma área para a minha wishlist. Eu acho muito importante ter algumas metas de bens materiais. Sabe, recompensas por todo o trabalho duro. Eu deixo tudo anotado e, assim, é possível me planejar para que sobra um dinheirinho para a conquista desses mimos. Bom, ficamos por aqui com o planejamento geral do ano. Na página seguinte, eu já comecei a preparar o meu mês de janeiro. Por seu primeiro mês do ano e eu saber que está completamente abarrotado de afazeres e coisas maravilhosas que eu quero preparar para a lojinha, optei por também não escolher um tema e decidi fazer um layout bem minimalista que pudesse ser replicado ao longo das semanas com bastante rapidez. Nas páginas seguintes, eu fiz a organização normal do mês. Afazeres, to be read, gratidões, animes e mood tracker. Tudo com um visual mais clean e usando apenas duas cores. Por fim, fiz a página com o meu mês de janeiro. Ficou um calendário de janeiro e já deixei separado o cantinho para as minhas três maiores metas do mês e um cantinho também para algumas notas. E, com tudo isso, já estou pronta para começar o meu ano de 2021 e embarcar em janeiro com muita esperança e sonhos a serem realizados. E você, já está preparado para esse novo ano que se inicia? Conta para mim nos comentários. Então é isso. Esse foi mais um Plan With Me. Espero que tenha gostado e que todos os seus planos se realizem nesse novo ano. Muito obrigada por ter assistido até aqui e vejo você no próximo vídeo.